Tirei a máscara aqui, né, gente, pra falar com vocês. Cheguei aqui no aeroporto de Natal. A menina tá chegando em Recife e é isso, eu tô acabadíssima. Olha, tudo certo, nada errado. Tá chegando em Recife e é isso, eu tô acabadíssima. Olha, minha tiazadinha é cine com nós de noite. Cadê o bom dia do Ruxo Pão? Bom dia. Você viu a Ludmila agarradinha comigo? Você lembra, né, desses três tipos de linguinha? A devagar, a mais lenta e a mais short. Gente, que tanta chuva é essa? Meu compagô, não tá não! Ai, coisa de neve! Meu escorpão e a Bruna nasci pra pôr o seu corpinho. Já chegou aqui, olha. Um hotel, você que sabe, suíte 28. Vou mostrar pra vocês, tá certo? Esse quarto gay que é tudo. Fica ligado no próximo Miss Stories. Olha, meu escorpão. E já vim aqui com tudo, né, mostrar pra vocês. Assim que vocês entram, vocês vão ter logo a Alexa falando com vocês, tá certo? Essa cama aqui, spa, com essa almofada perfeita. Esse espelho aqui, LED, olha. Pra vocês fazerem fotão, tudo que vocês quiserem. Essa TV aqui, olha. Smart TV, pra vocês colocarem também o que vocês quiserem. E essa banheira aqui, olha. Com água quente. Olha, que perfeito. É esse meu escorpão aqui, vocês vão pedir, tá certo? O que vocês quiserem. Tudo, tudo, tudo. Real, o quarto é perfeito. Vou estar aqui deixando o arroba, tá certo? Pra vocês ficarem por dentro de tudo, seguir bastante. E também já falar com eles pra vim. Os preços são ótimos, meus companheiros. Porque vocês vão amar. Tô apaixonada. Sim. E aí